Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje está batendo um papo comigo a Doce, a terceira vez que essa bela mulher está aqui comigo no Curitiba Podcast. Só para lembrar, ela é a fundadora da Nast Agência, Suicide Girl, fotógrafa, empresária e criadora de conteúdo. Está bom de currículo para você. E também tem uma novidade muito legal hoje aqui, que vai ser, joga na geral aqui, eu estou com o Gil Torres, que é o meu tatuador e hoje a gente vai fazer uma tatuagem durante o episódio aqui, porque nesse episódio, porque aqui eu estou com a Doce lotada de tatuagem. Ela já falou assim para mim, não vai ficar com medinho. Eu falei, não, eu vou segurar aqui, macho, para não passar essa vergonha. Antes da gente continuar esse papo, deixa eu dar o recado do meu patrocinador. Sei que você está ansioso, eu também estou, Doce também está, Gil também está. O louco pode me fazer sofrer. Que é da Gebradote, do Gabriel, se você acompanha, você já conhece. No próximo dia 11 de maio, ele vai dar um workshop gratuito e online. Ah, mas pô, mais um workshop gratuito e online? Não, não tem pegadinha, não tem nada. Não sei se eu falei para vocês, mas ele tem a licença do Grand Cardon aqui no Brasil. Depois vai lá no Google e pesquisa quem é o Grand Cardon, nem vou te contar. Primeiro exercício, vai ver quem é o Grand Cardon, ele é o único com a licença aqui no Brasil do Grand Cardon. O que ele faz? Ele traduz o curso do cara e vai ensinar para você. Eu vou te falar o nome do curso agora, o maior segredo das vendas. O Gabriel Braidote, ele é um cara, vocês sabem que eu não aceito qualquer patrocinador aqui, o que ele realmente faz, ele não é guru da internet que vende curso. Ele modifica a tua vida através das vendas. Ah, não quero ser vendedor. Não, não. Vendas é o meio, não é o fim. Você vai faturar muito mais que seus concorrentes se você estiver lá no workshop dia 11 de maio. Olha só o que ele me mandou aqui. Isso aqui é só o tamanho do conteúdo que é inédito aqui no Brasil, que é através do Grand Cardon. Não é qualquer um que pode fazer isso. Tem que ter moral, tem que ser bom, tá bom? Então, o QR Code está na tela, o link está na descrição e não deixa de se inscrever. Clica lá, se inscreve, é gratuito, não perde, tá bom? Bora para o papo aqui. Obrigadão você ter voltado aqui. Obrigada a você. Pela terceira vez, me aguentar. Gil, obrigado você estar aqui. Já vou botar um braço aí para você me judiar. Vim para isso. Cara, o show é muito bom, viu, né? Aqui é uma refiração para você, né? Uma telinha. Doce, a gente já é brother, né? Conta as novidades aí. Vamos começar pelas novidades. Eu quero deixar já o começo desse episódio lá em cima. Nossa, eu tenho muitas, hein, Deus? Não vai chorar aí, hein, Dani? Vou segurar, ó, ó, ó. Aqui, ó. Fazendo forcinha para não passar medo. Pois é, desde a última vez que eu vim aqui, rolou muita coisa. E de quentinho, assim, está saindo do forno. Acabei de pousar para uma revista. Revista Evil. Não tem gente, é esse que eu conheço. Isso, Evil. E... É uma revista de fora que está vindo para o Brasil agora. Eu acho que eu sou uma das primeiras, assim, a pousar até. Que legal. Mas vem de onde? Online? Porque não tem mais... Físico e online. Tá, não, não. Mas se eu quiser comprar a revista. Ah, daí tem o site. Você compra e envia para a tua casa. Sim. Ah, porque não tem mais... E também digital, né? De o quê? Tem digital também, que daí se assina. Que eu acho que é o mais comum hoje, né? Tá, e como é que foi a experiência? Ah, foi muito legal. Porque eu estava bem ansiosa, já assim, quando surgiu o convite. Já comecei a pensar em um monte de ideia e tudo mais. Só que aí, olha que engraçado, né? Olha como é bom a gente saber improvisar também. Quando eu pensei, assim, é uma revista antirreligião. E daí eu pensei em fazer alguma coisa, assim, bem dark, com umas velas, assim, né? E daí eu enviei mensagem no estúdio que eu fiz. Perguntei para a moça. Eu falei, então, eu queria fazer alguma coisa, assim, com uns castiçais, com umas velas e tudo mais, né? Aí, ela falou assim, ó, não pode usar vela aqui porque já aconteceu de ter problema, tem muito tecido. Então, né, pegar fogo e eu falei, ah, tudo bem. Não tem quase de ledzinho? Vela? É. Nossa, eu nem sabia que existia. Tem de led. Sério? É, imita igualzinho. Uma foto dá para enganar. Gente, como eu sou atrasada, eu não sabia disso. Nossa. Igualzinho mesmo. Sério? Olha aí. Nossa. Chopee. Deve ter contado antes. Chopee. Chopee. Mas aí eu fiquei assim, né? Eu falei, caramba, o que eu vou usar, né? Tipo assim, o que... É legal ter, né? Algum elemento, algum objeto, alguma coisa assim. Só que aí, no fim, eu cheguei lá, não fiz com as velas e tinha castiçal no estúdio quando cheguei lá e eu vi. Mas deu tudo certo, assim. Ficou bem legal. Photoshop. E as velas no Photoshop? Ah. Ah, agora o ensaio já foi enviado e tudo mais. Peraí que eu fiquei curioso, a revista é anti-religião? É. Por quê? Me explica isso. Ah, o porquê da revista ser, não sei, assim, o motivo. Mas eu gostei de terem me chamado, porque eu também sou, então. Anti-religião. Mas religião é... Aí, graça, não é que eu sou anti-religião. Eu não sou a favor de nenhuma. É. Mas eu já frequentei todas pra ver qual é que é. Sou curioso. Eu também. Mas sou agnóstico, né? Eu acredito em Deus, tudo. Mas do meu jeito. Olha, eu não, assim, não vou dizer que eu sou ateia, porque eu acho que o ateu, ele não acredita em nada. É. E eu acredito em muitas coisas. Então, acho que eu não, assim, me encaixo nessa categoria. Mas eu... Ai, eu tenho uma aversão, assim, com religião, sabe? Eu não tive boas experiências. Eu acho que foge muito ali do propósito da religião, sabe? Então, assim, que deveria ser, né? Então, as experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci envolvidas com religião, sempre foi uma coisa assim, assim... Não dá, né? Não tá me descendo. Eu não vou falar nada pra não tomar cancelamento aqui. É, né? Mas, assim... Daí eu falei, não, não é o que eu acredito. E, assim, é foda que eu fui me tornando até meio que intolerante, assim, com isso. Não, assim, intolerante de eu ir atacar alguém. Mas eu não tenho paciência nem de ouvir, assim, sabe? Você... Vi de qualquer coisa, assim, que aparece pra mim sobre isso. É, cara. Porque eu conheci pessoas que nunca seguiram nenhuma religião e que eram pessoas, assim, muito boas, sabe? De fazer o bem pra outras pessoas. De ser uma pessoa boa mesmo pra ela e pros outros. E eu conheci muitas pessoas religiosas que eram exatamente ao contrário disso. Então, meio que se tornou um negócio meio sem sentido pra mim, assim. Não, total. Eu conheço, por exemplo, minha família portuguesada. Católico, fervoroso. Mas tudo pilantra. Tudo sacaneia. Todo mundo na semana, no domingo, acha que pagou a conta. É. Vai lá e... Ela vai se desculpar, né? Vai se desculpar. É. E isso é muito comum. Se você conversar, não com todo mundo, mas muitas pessoas que você conversar sobre isso, elas vão falar exatamente a mesma coisa. Eu conheço uma pessoa aqui. Eu tenho um caso, assim, muito próximo de mim, que é o meu pai. O meu pai foi alcoólatra a vida inteira. Desde que eu me conheço por gente, assim, alcoólatra mesmo. E hoje ele não é mais. Os meus pais se separaram quando eu tinha 17 anos. Então, quando minha mãe foi embora comigo e com as minhas irmãs de casa, o meu pai parou de beber, assim. Pô, esperou dar ruim? É. E daí, né, na esperança da minha mãe voltar e tudo mais. Mas ainda bem que ela não voltou. E hoje meu pai é crente. E é daqueles, assim, que te bota o dedo na cara e te julga mesmo, assim, sabe? Ele fala pra mim, ai, você é desviada. Você sabe o que acontece com gente assim, né? Isso é mais chato. E eu fico assim, caramba, eu nunca fiz mal pra uma mosca, sabe? E daí você fez merda a vida inteira e daí... Sabe? Então, assim... Não tem muito sentido. Religião realmente não tem muito sentido. Pra mim não tem nada de sentido. Nada, assim, nada. Só que... Só que tem um ponto. Eu acho que é importante. Não é importante pra mim, mas eu acho que é importante. Porque, sei lá, as pessoas já fazem um monte de merda e tendo medo de... Né? Porque, assim, eu sinto que muita gente é uma boa pessoa. Não por... Não, eu vou ser uma boa pessoa porque eu sou boa. Não, é porque tem um juízo final. Porque tem um julgamento depois. Porque é por medo. Então, assim, tá, mas você é uma pessoa boa porque você realmente é boa? Ou porque você tá com medo de ir pro inferno depois? E isso pra mim não faz sentido, sabe? Total, total. É isso que eu... Acho que o pior da religião é isso. É o medo. É de colocar o medo. Você vê na neurociência bem explicado isso aí. Sim. Eu acho legal a pessoa ter crença. Eu acho legal a pessoa ter fé. Eu acho que é a fé que é legal. A fé num contexto geral. Ah, sim. Sim, eu tenho muita fé. Nossa, olha o papo que a gente tá, doce. Né? Tipo... Nada a ver. Nada a ver. Trago a mulher aqui pra gente falar de coisas legais. Começo falando de uma revista antirreligião. E aí a gente tá nesse papo de religião. É, mas assim, eu acho que é importante. E é engraçado, assim, que eu senti isso num momento. Olha, você falou pra gente começar, né? Com uma notícia boa. Eu tô indo pro... Mas, só pra concluir essa questão sobre religião. Eu acho que é importante porque, imagina, as pessoas já fazem merda. Uhum. Tendo esse medo. Então, imagina se não houvesse alguma coisa ali pra meio que... Sabe? Eu acho que o mundo ia ser mais louco ainda. Ia ter gente fazendo mais merda ainda, assim. É que você vê. O próprio evangélico ali, da Igreja Universal, que eu já fui algumas vezes. Eu também já fui. Já foi? Já. Já fui. Pô, pode falar, os caras pegadinha. Pega. 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 Até brinco, se Deus é o caminho de Universal, é o pedágio. O caminho é de ouro. O caminho é de ouro. Mas é o seguinte, bem ou mal, você entra lá, tem um monte de ex-cracudo ali, eles tiram o cara da merda. Sim. De certa forma, você não paga um terapeuta, uma clínica de reabilitação, tá pagando um serviço. É. Se a intenção dos caras é ruim, aí é questionável. Mas, de certa forma, quantos caras tranqueiros eles não convertem? Sim. É, pra alguém faz bem, né? Pra alguém faz bem. É o que você falou. Ainda bem que tem. É. Quem é mais esclarecido, mais que tem mais tranquilo. Tô falando que o cara que é crente ou religioso não é. Mas, às vezes, o cara precisa desse tranco religioso pra ter uma mudança na vida. Sim. Não acredito que a pessoa só é boa ou vai pro céu se ela for pra uma igreja. Nossa, de jeito nenhum. Acho que até, assim, a maioria acho que não vai. Se eu houver, se eu houver, né, esse lugar. Mas, assim, que bom que pra algumas pessoas, né, às vezes até uma muleta psicológica, assim, né. Que é a fé. É. A fé é uma... A fé eu tenho muita, eu tenho muita fé. Sim, eu também tenho muita fé. E não deixa de ser uma muleta psicológica. Não, deixa de ser. É. É, você ter fé é uma muleta psicológica. Funciona? Funciona. Eu acho que é. Mas a fé também pode ser comparada à lei de atração. Fé no quê? Lei de atração, qualquer coisa do tipo, entendeu? É. Isso eu acredito muito. Então. Muito, muito. Consitividade. Pode ver. Quando você acorda ruim e começa a reclamar, chutou o sofá de manhã. Já, porra, não sei o quê. O dia começa a ficar uma merda. Fica tudo. É. Termina muito a manhã. É. É, bem assim. Termina ruim. E eu fico assim, ó. Se eu começo o dia nessa vibe, eu vou, eu tenho que dormir pra no outro dia acordar bem. Mas nada me desembuceta. Eu vou assim até... Sério? Você fica? Eu fico. Eu fico. E eu detesto. Por isso que eu sempre tento, assim, manter a minha mente positiva. Embora seja difícil. Ainda mais trabalhando na internet. É? Ah, trabalhando na internet. Tá com muito hate ainda? Ai, bastante. Incomodação? E conta do Instagram que cai e volta, cai e volta. Você tem umas quatro contas de backup, né? Nossa, eu acho que eu tô com umas onze contas, assim, contando tudo que eu administro. Eu fui fazer a tua descrição, fui entrando... É, não para mais, né? Parece aquelas bonecas russa. Tem uma porrada de conta. E... Ah, mas assim, trabalhar na internet é isso, né? Então, eu tento, assim, me manter consciente. A maior parte do tempo, todo o tempo que eu consigo, assim, porque trabalhar na internet é bem pesado, às vezes, sabe? Eu até... É, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Mas, né? Tem ali a... Tem o ônus e o bônus, né? Sim. E isso foi uma coisa, assim, que, inclusive, eu mudei muito, sabe? Faz dez anos, né? Que eu tô trabalhando na internet, já. Vai pra dez anos. Comecei em 2015. Isso é uma coisa que mudou muito, assim, a minha cabeça. Porque os primeiros... Quatro primeiros anos que eu comecei no Suicide Girls, que pra quem não sabe, né? É um site de modelos alternativas. E quando eu comecei em 2015, no Suicide Girls, eu vivi, assim... Eu senti toda saudade dessa ingenuidade que eu tinha, que eu não tenho mais hoje. Mas eu lembro que eu fiquei, assim, quatro anos da minha vida vivendo um conto de fadas. Sabe? Era assim... Parece que eu não sentia nada bater em mim, assim, sabe? Parece que eu não via, assim. Então, por exemplo, eu via lá gente falando... Ah, o Instagram é tudo mentira. As pessoas não têm essa vida bonita. E eu fico assim... Mas qual que é o problema das pessoas mostrarem a vida bonita delas? Sabe? Tipo, qual que é o problema? E... E várias coisas, assim. E daí, depois de um tempo, eu fui meio que caindo a ficha, assim, sabe? Falei, é, realmente... São... É um universo paralelo à internet. Não é... Isso aqui não é a vida real como eu achava que era, assim. E depois disso eu levei muito na cabeça. Muito mesmo, assim. Mas que sentido, assim? Ah, e todos, todos, sabe? Eu fui... Eu perdi várias contas, o que foi bem frustrante, assim. Porque... Isso é? Não era todo o meu trabalho que estava ali. Porque é denúncia, né? Da galera, nada a ver. É. E o mais impressionante é que eu não acho... É que, assim, não tem como a gente afirmar, né? Porque, assim, pode ser que eu fui denunciada por uma colega de trabalho. O que eu tenho certeza que já aconteceu várias vezes. Nossa. É. Esse meio de modelos, assim... Não era algo que eu via antes. Hoje eu vejo muito claramente. Mas tem ali. É competitivo. É... Quando você se destaca de alguma forma, você incomoda muita gente. E... E, assim, pra mim, hoje isso é uma coisa... Ok. Isso aqui faz parte do meu trabalho. Eu tenho que lidar com isso. Como que eu vou lidar? Porque eu acho que é isso que faz diferença, sabe? Como... Não é... Ai, meu Deus, isso aqui aconteceu comigo. É não. Como que eu vou lidar com isso... Agora eu vou sofrer torto. Daqui pra frente. Vai começar a chorar aí, Daniel. Não, tô segurando firme aqui na bolinha, ó. Tô comigo aqui também, ó. É a bolinha que tá chorando. Perdão pra você. E... E hoje, assim, eu vejo isso de uma forma diferente, assim, sabe? Porque quando eu tive minha conta denunciada, poderia ser, o que eu acho que em algumas vezes foi mesmo, pras pessoas do meio. É... E hoje eu entendo também o porquê disso. Antes eu ficava, gente, mas por que fazer isso? Eu nunca denunciei uma única conta na minha vida. Por que que as pessoas fazem isso? E hoje eu entendo o porquê, claramente, assim. Porque quando... É que, assim, quando você se... Você faz alguma coisa... Por exemplo, a minha agência é a primeira agência do Brasil. Antes da Nast, não existia nenhuma, zero agência, não tinha. Você só foi a pioneira. Fui a pioneira. E, assim, eu sou a pioneira em várias coisas do meu mercado. Então, por exemplo, o meu blog é o primeiro blog de informação pra Suicide Girls e modelos alternativas. Antes o meu blog não tinha nenhum. O meu canal no YouTube não tinha nenhum. Falando sobre OnlyFans, sobre Suicide Girls, sobre venda de conteúdo, não tinha o primeiro também. A minha agência é a primeira. Então, quando você faz isso, quando você sai de um lugar onde tá todo mundo, que era o meu caso, né? Eu tava fazendo o que todo mundo fazia. Então, eu tava posando, eu tava fotografando. Muitas meninas desse mercado são fotógrafas também. Totalmente normal, né? E quando você sai desse lugar onde tá todo mundo e você faz alguma coisa diferente, que no meu caso foi o blog, foi o canal, foi a agência, enfim, né? Tudo que eu fiz. Você meio que sobe o nível do jogo. E essas pessoas que estão aqui, elas se veem obrigadas a fazer alguma coisa por elas também, pra subir também. Que é do tipo assim, caramba, eu ainda tô aqui só posando. Não que isso tenha alguma coisa de errado. Inclusive, hoje... Às vezes a pessoa tá bem, fazendo, posando e fotografando. Às vezes a pessoa, tipo, é mais fácil pra ela ter rebaixado do que ela subindo. Com certeza. É a boa. Exatamente. Então, eu senti, assim, que em todos esses momentos, sempre, 100% das vezes, que eu faço alguma coisa de diferente, eu sinto que eu sou muito atacada. Todas as vezes. Sempre foi assim. Sabe? Parece que muda só o nome das pessoas, mas é sempre a mesma história. Sempre... Eu tô muito acostumada, assim, com isso. Você já tá acostumada, tá bom, né? É. E daí, assim... É aquilo que eu falei, de como lidar. Então, eu vou ficar os 10 anos da minha carreira me descabelando, me sentindo a injustiçada, a vítima por perder conta, ou não? Caramba, se eu fiz isso, eu impactei de alguma forma. E eu vi que, depois que eu fiz isso, outras meninas criaram um blog também, o que eu acho muito legal. Eu não vejo isso como uma coisa... Ai, olha lá, sabe? Tipo, vamos competir. Não, é legal. Porque quanto mais você fizer isso, mais vai crescer o nosso mercado, vai fortalecer. Fortalecer a cena. A mesma coisa que eu falei, as pessoas que acham. A galera acham, eu falo, não, tem que ter um monte. Exatamente. E se passear em todos os convidados e tudo mais, pra fortalecer a cena. É, porque... Isso é bom pra todo mundo. Exatamente. Porque, assim, o mercado de modelos alternativos, criadores de conteúdo, é muito marginalizado ainda. Pra nós, que estamos no meio, não. Fico pelada que agora sai andando, que é a primeira coisa mais normal do mundo. Mas... Ficou o coração, rapaz. Mas, pra quem olha de fora, vê esse trabalho como uma coisa muito marginalizada ainda. E não é... Então, assim, quando... Pra nós, né, que estamos... Então, assim, qual que é a ideia? Quanto mais pessoas fizerem parte disso, quanto mais pessoas estiverem trabalhando nisso, criando blog, criando canal no YouTube, fazendo outras coisas, mais isso vai se fortalecer. Ali a questão, por exemplo, a Anitta criou uma conta no OnlyFans. Isso. E eu vi muitas meninas do meu mercado, assim, super indignadas. O tipo, nossa, mas nós que somos as criadoras. Aí vem aí uma famosa e cria conta e vendo isso como problema, sendo que não, você tá olhando... Ela tá voltando, até normalizando, fazendo ficar mais fácil. Exatamente. Tudo é ponto de vista, né? É tudo ponto de vista, é como lida, assim. Então, nesses anos, eu aprendi muito isso, sabe? A lidar com as coisas. Então, quando eu vou fazer uma coisa nova, eu já sei. Eu já sei o procedimento, sabe? Eu já sei que eu vou ser denunciada, eu já sei que eu vou ser xingada, eu já sei que alguém vai inventar uma coisa, assim, sobre mim. Eu fico assim, caramba. Mas como que essa pessoa conseguiu inventar isso, sabe? Você ficou até curiosa, tipo, caramba, você tirou isso, sabe? Então, eu acho que trabalhar na internet, você tem que ter, sabe? Esse jogo de cintura, assim. Você tem que ter uma mente positiva, né? Que era o que eu já estava falando. Pra não deixar essas coisas, assim, desanimar. Porque quem que gosta de ficar levando pedrada na cabeça todo dia, né? Sendo criticado e tudo mais. E todas as coisas, né? Tudo que eu sempre fiz foi assim. Então, parece que assim, ah, tá ok, né? Tô fazendo esse projeto novo e tudo mais. E tem tudo isso aqui de bom, mas eu sei que vai ter pedrada também. Então, como que eu vou lidar com essas pedradas, sabe? E hoje, eu gosto muito de ver, assim, sabe? Eu falei, bom, as pessoas que me atacam por... Lá desde o comecinho do blog, eu lembro, assim, que muita gente... Inclusive, o Gil perguntou, né? O que é o Suicide Girls. Muita gente não sabe. Porque é um mercado alternativo. É o subnicho do subnicho do subnicho do subnicho. Então, assim, tem muita gente que não sabe. E no meu blog, por exemplo, quando eu comecei a explicar, eu lembro que muita gente falava, ah, mas o Suicide Girls é isso, é aquilo. E um monte de coisa e ninguém falava assim, o que exatamente era. Então, eu fiz um texto que, assim, né? A gente que trabalha com mídia sabe que você tem que ter alguma coisinha ali pra chamar a atenção da pessoa, né? Pra ela ler. Então, o começo já do meu texto já era assim, Suicide Girls não são garotas de programa. Meu Deus, pra que eu falei isso? Sério? Nossa! Todo mundo que era GP caiu muito em cima de mim mesmo, assim. E, assim, não, isso aqui não é um ataque a garotas de programa, sabe? Eu respeito o que vocês fazem. É um trabalho digno como qualquer outro. Também acho. Sabe? Então, assim, não é isso. Até mais difícil, inclusive. Até mais difícil, exatamente. Então, assim... É complicado. Então, assim, sabe? Eu estou mostrando aqui o que não é. Não é isso. E, realmente, o Suicide Girls não é que não existem meninas lá que não fazem programa. Claro que não. Todo lugar tem, sabe? Não é. Mas não é um site. Não, eu vou me cadastrar no Suicide Girls porque eu quero ser garoto de programa. Não, nunca foi isso. Nunca vai ser, sabe? Entendi. Então, é essas coisas. De tudo que você faz, né? É distorcido. Aí, a minha agência, inclusive, ela é uma extensão disso. A agência, eu abri ela em janeiro de 2021. Mas eu faço esse trabalho desde 2018, com o meu blog. Então, assim... É, você me contou. Você foi dando dica, dica, e você percebeu que você podia criar uma comunidade disso aí. Exatamente. Porque, assim, eu... Quando eu comecei o meu início, assim, nesse mercado... Você nem está fazendo cara de dor. Estou segurando, bem. Tranquilo. Eu tenho mão de fada também. Não, o Gil manda muito bem. Ah, eu nem falei. Aproveitando, eu nem falei. O estúdio do Gil fica ali no Boqueirão. Mas, em breve, ele vai abrir aqui no Bigorrilho, não vai? A promessa está feita, né? A promessa está feita. Agora, o Gil se vira. Eu fico ganhando dinheiro. Essa printa está mais perto agora. Exatamente. Ou perto da minha casa ou perto do escritório. Está tudo certo. Está bem na mão, hein? Desculpa para não fechar esse bracinho aí, hein? Não, quem sabe. E, assim, quando eu comecei em 2015, eu era muito solitário para mim. Porque as minhas amigas da minha vida pessoal, né? Que não são da internet, que são minhas amigas da minha vida pessoal, nenhuma tem o estilo de vida que eu tenho. Nenhuma pós anua, nenhuma é toda tatuada, alternativa. Não é. Então, quando eu entrei nesse mercado, era tudo novo para mim. Tudo. Eu não tinha, assim, uma amiga para perguntar. E aí? O que eu faço? Como que é? Onde que eu vou? E daí eu vi algumas meninas tirando foto e tudo mais. E eu já tirava também, né? Eu já me fotografava. Só que aí eu vi que as gurias ganhavam dinheiro com isso. E quando eu entrei... Lembra que eu falei da minha ingenuidade do começo? Eu não achava que dava para ganhar dinheiro. Eu não sabia disso. Para mim era assim... Ah, tá. Mas por que você está fazendo isso? É o meu lifestyle. É porque eu gosto. É porque... É a última. É. Sabe? Porque é um rolê que eu curto. Eu gosto de me ver. Eu gosto de me conhecer. Eu gosto de me sentir. Eu gosto de ver isso. Ponto. Acho que é por isso que você foi pioneira, né? Porque era uma parada que você gostava de fazer. E não que você fazia pelo dinheiro. Exatamente. Exatamente. Todo mundo já sabe que na internet é isso. Você curte. É. Nossa, hoje que eu sou recrutadora, eu vejo muito isso. Muito. As gurias que chegam assim... Não que isso é errado, né? Tipo, a gente... É óbvio que a gente dá nessa por dinheiro. Óbvio. Só que esse não é o principal motivador. Isso não tem que vir primeiro. Então, ah, você vende foto por quê? É só para você se sentir bonita? Eu me sinto muito bonita. Mas não é esse o ponto de partida ali. E todas as meninas que eu vejo assim... Ah, eu preciso de dinheiro urgente. Sabe? Assim, eu preciso de grana para hoje e vou vender foto. Vai se arrepender. É, eu já vejo assim. Falei, não sei se é um bom caminho. Porque... E antes eu tinha um pouco de receio de falar sobre isso. Acho que é até a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui. Opa, que bom. Obrigado. Porque antes eu ficava assim muito cheia de dedos para falar, sabe? Porque eu nunca assim pensei em... Eu penso muito em experiência. Então, por exemplo, já aconteceram situações bem ruins comigo no mercado alternativo. Eu já fui roubada. Eu já sofri assédio. Eu já fui traída. Enfim, já aconteceu um monte de coisas ruins comigo. Mas se você ver, isso acontece na vida de todo mundo. Sabe? Tipo aquela cigana que pega a tua mão. Alguém vai te trair. Uma amiga é falsa, não sei o que. Minha filha, tipo... Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Vida, né? Na vida. Só que assim, daí o que eu penso? Se eu falo para você, olha, no mercado alternativo eu fui traída, eu fui roubada, inventaram coisas sobre mim, derrubaram as minhas contas, tentaram me prejudicar. Parece que é só isso que fica. E quando eu coloco tudo numa balança, isso é muito pequeno, perto de todas as coisas boas que aconteceram. Então, sempre quando eu vou falar sobre isso com alguém, eu sempre tenho esse cuidado de, não, essa experiência que eu tive. Isso não significa que a experiência que você vai ter. Pode ser que você entre no mercado alternativo e nada disso aconteça com você. Ah, desculpa, gente. Não, fica tranquilo. Aguenta, aguenta, aguenta. As minhas unhas são muito grandes. As garras. E daí, assim, eu sempre tive esse pensamento. Ok. Por exemplo, eu posei para uma fotógrafa que ficou com o meu dinheiro e ficou com as minhas fotos. Nunca me devolveu nenhum e nem outro. Nossa. E daí, e tá no mercado. Só que daí, quando eu vejo alguém falando dessa fotógrafa, eu não acho que cabe a mim ir lá e falar assim, ó, ela não entrega foto e ainda não devolta o dinheiro e, enfim, é perdido. Não. Porque pode ser que ela tenha mudado. Pode ser que com essa outra menina eu tenha uma experiência diferente. Então, eu sempre fiquei muito, assim, cheia de dedos, sabe, para falar sobre isso. E hoje, eu já penso que não. Hoje, eu acho que não que eu vou lá falar, ó, aquela fotógrafa ali, né, não entrega as fotos. Mas, nesse sentido do que a gente estava falando em questão de grana, de você gostar. Então, quando uma menina hoje vem e fala assim para mim, doce, eu estou precisando muito de dinheiro. Para ontem, para ontem. Eu quero começar a vender foto. Aí, eu mando a real para ela. Eu falei, então, não vai dar certo. Então, você não vai dar certo. Por quê? Primeiro, que você já está entrando com a motivação errada. Não que é errado estar nessa cor de dinheiro. É totalmente normal, né? Sim, natural. Eu vendo as minhas fotos, porque, obviamente, pelo dinheiro. Você quer perguntar, você é inatativa no Unifance? Estou super ativa, inclusive, tá, gente? Pô, mas você dá com de um monte de coisa. Super ativa, é. Eu sou o Július na versão gostosa. Peraí, que agora eu quase me enxei. Foi bom. E, assim, né? Então, quando uma menina entra, não é que, ai, não, você tem que olhar para o lado romântico, você tem que ser alternativa e tem que ser por amor. Não, sabe? Mas, se essa é a tua única motivação, não vai dar certo. Até porque, nesse mercado, muita gente me pergunta assim, nossa, doce, como que você tem tanta motivação? Muita gente me pergunta isso. Em live, quando eu faço, como eu tenho tanta motivação para você estar há 10 anos ativa, né? Fazendo as coisas, praticamente todos os dias, assim. Foi muito pontual os momentos que eu me afastei da internet, assim, que, enfim, foram coisas bem, que era, assim, não era nem normal se eu continuasse lá. Mas, assim, fora esses pequenos momentos, eu sempre fui muito ativa, sempre produzi muito conteúdo. E muita gente me pergunta, nossa, de onde você encontra tanta motivação, sabe? Por mais, por eu estar na internet compartilhando tudo, todo mundo meio que acompanhou todas as merdas que aconteceu aí na minha vida nesses anos, né? Todas as coisas, assim, todas as tragédias da minha vida. É, o fã pega tudo, né? Pega tudo. Fã de verdade, pega tudo. E, assim, pra mim, não é a motivação, é a disciplina. Então, foi isso que me manteve, entendeu? Motivação é muito raro quando eu estou motivada. O que eu tenho mais é a disciplina, é a vontade de ir lá e fazer. Então, se você entra somente pelo dinheiro, é um trabalho como qualquer outro. Então, por exemplo, você vai fazer uma faculdade. Quando você está fazendo um curso, você passa lá anos fazendo esse curso. Um ano, dois anos, né? Alguns cursos, cinco anos, medicina, assim, fazer, né? Pós e tudo mais. Fazer oito. É, e por que que você acha que esse trabalho é simplesmente ele tirar uma foto e você ficar milionária e famosa? Não é assim, exige estudo como qualquer outro. Então, se você não tiver essa disciplina e essa motivação, né? Que você tanto me pergunta, ah, é como sem motivação? Então, você não vai conseguir continuar, porque ele não vai ter o dinheiro hoje. Ah, se criou uma conta no OnlyFans, você vai ganhar dinheiro hoje? Não. A não ser que você já tenha uma base, né? Comigo foi assim, quando eu criei meu OnlyFans, já no primeiro mês eu já fiz uma grana. Por quê? Porque eu já vendia conteúdo muito tempo antes. Então, basicamente, eu levei os meus fãs para lá. Eu tirei de um lugar e levei para lá. Ponto. Então, quem entra nesse mercado, sabe, com essa cabeça, ah, eu vou amanhã estar milionária e famosa e tudo mais, não vai estar. Então, se é só pela grana, vai procurar um trampo num shopping, vai fazer alguma outra coisa, porque você vai conseguir, entendeu? Pagar as contas. Pagar as contas. Então, hoje, assim, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque antes eu não me sentia. Antes eu ficava assim, poxa, mas se eu falar para a pessoa, assim, não, se é só pela grana, vai demorar um tempo, tá? Então, assim, você vai começar a construir ali uma estrutura, o teu trabalho, uma base, né? Uma base de fãs também. E aí que você vai vender, e não o contrário. E antes, eu ficava com receio de parecer assim, como a maioria desse mercado é, que assim, ah, olha aí, você está saturando o mercado. Muita gente fica brava comigo, inclusive, por isso. Você está trazendo muita guria para o mercado, Doce, olha o que você está fazendo. Você está saturando o mercado. E não, eu estou fazendo o mercado crescer, sabe? Não, claro que não. Saturar é viagem. É, e daí, e eu ficava assim, um pouco com receio de eu parecer uma dessas pessoas, que é do tipo, oh, eu estou ganhando o maior grana aqui, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, mas não vai dar certo. Sabe? Então, assim, eu tinha um pouco de receio que parecesse isso. E hoje, já não. Hoje, sabe, eu me sinto muito confortável, inclusive. Mas você tem um papel, inclusive, por causa da agência, você recruta a galera, você tem que realmente... Acho que foi isso que mudou, inclusive, sabe? Você fala, não, eu tenho que falar como é que é o caminho certo. Que é esse o grande expertise de quem entra na agência. Sim. Que você vai dar o caminho certo, e não faça você mesmo, e vai quebrar a cara. É, exatamente. Mas hoje, como é que está? Desculpa. Não, eu nem lembro mais. Não, eu ia te perguntar, eu vi, eu cliquei lá no teu link no teu Instagram, foi direto para uma lista VIP. Aquela lista VIP é o quê? É, aquela é minha mesmo. Que é assim, eu estou fazendo vários trabalhos em paralelo, né? Ah, tá. Aquela é para o OnlyFans. É. Ah. É. É como é que entra em uma lista VIP para depois e para o OnlyFans, eu não entendi. É, é que assim, tem um macete. Ah, tu não precisa contar. É. Não, mas é legal para as gurias aí, né? Que quiserem seguir a dica. É assim, quando você coloca o link do OnlyFans diretamente na bio, tem dois problemas com isso. O primeiro é que o Instagram pode derrubar a tua conta. porque o robô, ele consegue ver que ele tem um conteúdo mais de 18, entendeu? Ah, entendi, entendi. E mesmo que a guria não venda, porque para quem não sabe, gente, o OnlyFans não é somente para vender foto pelada, tá? Tem muita gente que tem esse preconceito. É um conteúdo, é assim, é um conteúdo exclusivo. Exatamente. Se você quiser criar uma conta lá para você botar os teus vídeos no podcast, você pode fazer isso. Não precisa nem estar pelado. Você acha que eu devo criar uma conta no OnlyFans? Opa! Você também, tatuador, mesma coisa. Você pode criar uma conta lá, você pode dar dicas para os outros tatuadores, você pode postar o teu portfólio, né? Dos teus trabalhos, você pode promover lá dentro, de repente, algumas promos para quem for tatuar contigo. Então, assim, é para todos os artistas mesmo, né? E as pessoas pensam, não, vai estar pelado. Muita gente está pelada lá, muita gente, inclusive eu, mas não é para só entrar em isso. Vamos ver se vem. Vai fazer um podcast peladão. Vamos ver se vem. O microfone vai estar diferente, né? Conteúdo do Curitiba Podcast do OnlyFans. Todo mundo tem roupa. Jogando strip poker. Ah, eu quero participar. Olha lá, já assiste ou já tem? Oi, Tamé, eu sabia o que você estava falando. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com isso também, sabe? E ela falou que, tipo, ela faz pelo câmera privê, acho. E aí ela disse que, tipo, muita menina entra lá para fazer atendimento de, tipo, só trocar ideia com os caras, assim, como se fosse uma sessão de psicologia, tá ligado? Gente, é o que mais tem, vocês ficariam chocados. Sério? O tanto de pessoa que assina o meu OnlyFans só para conversar comigo, só para conversar. Sabe? E tem gente que fala, assim, para mim ainda. Eu tenho o WhatsApp dela. Tem gente que fala, assim, para mim, ai, Dulce, eu adoro tuas fotos, acho você linda. Mas, assim, nossa, poder conversar com você, trocar essa ideia e tudo mais. Quando eu apresentava lá o programa na Javem Pan, que, para quem não sabe, eu apresentei durante um ano, né? Um programa lá, era um programa na web. E muita gente falava assim, nossa, Dulce, conversar com você aqui é, tipo, conversar com a mulher do tempo, sabe? Que está lá na televisão e a gente vê aqui, assim, meio que os bastidores mesmo. Então, assim, muita gente entra para conversar mesmo, assim. É claro que tem os taradão, né? Até, eu não lembro se da outra vez que eu vim aqui eu contei. Pode falar palavrão aqui, né? Pode, claro. É, eu contei do meu fã, do Cuzinho, eu contei isso, acho que não, né? Acho que se conta de novo, né? Que ele, era um cara que ele não me dava oi, ele não me dava boa tarde, ele não dava boa noite, nada, ele só falava assim, Cuzinho. E eu ficava, tipo, e depois que eu entendi que ele queria foto de cu, era isso, era isso que ele queria, foto de cu. E ele só falava isso, Cuzinho, Cuzinho, e eu ficava, tipo, nossa. Mas, não, ele faz o seguinte, o cara entra e te pede, ele pede para você, não é um pacote que ele... Tem tudo, então, por exemplo, assim. É, cada uma tem ali uma forma de trabalhar. No meu... Um feed, ele é igual o Instagram, então ele tem fotos no feed, tem story, dá para fazer live. É, no meu caso, tem muita foto no feed, muita, tem, acho que quase duas mil fotos minhas, assim, no feed. Aí, eu envio na DM para todo mundo, assim, também, tipo, uma foto de bom dia, uma foto de boa noite. E, se alguém quiser, então, por exemplo, assim, muita gente empira no meu pé. O meu pé faz sucesso. Eu vejo que isso tira bastante. Faço mais sucesso do que a minha cara e minha bunda, juro, gente. Meu pé... Não sei como. Entrou lá no pé. E daí... Porque é um fetiche muito comum, né? É, bem comum. É. E daí... E eu não sei se é por causa das tatuas também. Eu sei que a galera pira no meu pé, assim. Aí, tem gente que entra lá e fala assim, ó, faz um vídeo para mim chupando o dedão do pé. Eu falo assim, chupo. Ok. E daí eu faço, envio e a pessoa paga a parte. Então, tem como fazer um conteúdo, assim, exclusivo. E, assim, cada modelo cria de um jeito. Tem modelos que fazem somente erótico sensual, que é mais a minha pegada mesmo. Tem modelos que fazem com parceiro. Então, tem vídeos de sexo, de masturbação, que, nesse caso, eu já não faço. O meu conteúdo fica mais ali no erótico, sensual mesmo. Então, depende, né? Do trabalho ali de cada modelo mesmo, assim. Entendi. Mas, sobre o link, aí como que funciona? Se eu botar o link direto lá na bio, eu posso perder a minha conta. E também acontece uma coisa, que aí que tá o pulo do gato, nesse caso, o pulo da gata, que é, se a pessoa clicar direto no meu OnlyFans e ela assinar o meu OnlyFans, ela pode assinar e ficar comigo pra sempre, como eu tenho, assim, pessoas que assinam as minhas coisas desde que eu comecei a vender, assim. Estão comigo desde 2015, fiel ali, assim, sabe? Junto comigo. Pagando a mensalidade. Mensalidade, todo mês. Fiel que namorado mesmo. Né? É. E... E tem também uma galera que entra e daí faz meio que... Assina várias outras coisas, contas, o que é totalmente comum. Então, ah, hoje esse mês assinou a minha conta e de outra modelo. No outro mês assina de outra e de outra modelo. É totalmente normal. Só que aí, qual que é o problema? Que essa pessoa que ela não fica, o que pode, o que acontece, ela assina a minha conta e ela vai embora. E eu perco o contato dessa pessoa. Eu não sei, eu não posso oferecer pra ela novamente. Ei... Lembra de mim? É. Volta pra mim. Você terminou comigo? Tchau. Tchau. Oi, sumido. É. Aí, qual que é a ideia desse link? Quando uma pessoa coloca o nome dela lá, ela entra pra minha lista. Então, eu tenho uma lista com todos os contatos e pessoas que já se interessaram por mim em algum momento. Então, e eu vi toda segunda-feira uma newsletter pra essa galera. Envio com foto, com novidade, com o que tá acontecendo. Ontem, eu enviei dois links de desconto pra quem queria assinar, pra quem queria voltar e já assinou. Então, é uma forma de você ficar meio que resgatando essa galera. E, por isso, você tem ali uma audiência mais fiel, digamos assim, e consegue sempre estar vendendo mais, né, também. Entendi. Entendi. E da agência que tá... Você falou que tá rolando essa semana algo. É. A agência é tudo separado, né? Eu mantenho tudo separadinho. Tem outras contas. Ah. Pode divulgar aqui, inclusive. Pô, mas eu tô perguntando pra isso. É o arroba. Tem duas contas, né? Então, tem a conta nast.agência. Que essa é a página onde eu faço as lives. Onde é bem, tipo, uma escolinha mesmo. É. No Instagram. Bem escola mesmo, assim. Então, dou dicas, faço lives e tudo mais. E daí tem a outra, que é na nastgirls, que dá uma página de divulgação somente das modelos da agência. Ah, ok. E agora... E como é que funciona hoje a agência, pra galera entender? Hoje, a agência é basicamente como uma escola pra modelos. Então, eu faço agora, nesse momento, inclusive, aí, meninas que têm mais de 18 anos, né? Claro. As inscrições estão abertas. Então, eu abro pouquíssimas vezes por ano. A última vez que eu abri foi em janeiro. E está aberta agora essa semana. E sexta-feira já fecha. É isso aí, galera. Por que que eu faço assim? Eu não... Até hoje, eu não consegui largar de nada. Então, assim, eu não consegui deixar de fotografar. Porque eu amo fotografar. E fotografo as meninas. Você que fotografa. É, também, né? Elas posam pra vários outros fotógrafos. Às vezes até fora, né? Daqui de Curitiba, sei lá, não tem... É, eu viajo pro Rio, São Paulo, faço chute em Curitiba também. Então, né? Elas não posam somente pra mim. Mas sempre que rola, eu fotografo pra elas também. Você tem modelos aqui em Curitiba? Tem. Bom, já tá... Vamos montar aqui esse poker. Opa! É, tem... Nossa, tem no Brasil todo. Tem fora do Brasil. Inclusive, várias meninas, assim, que também entram pra agência. Mas como que funciona? Como, até esse momento, eu nunca consegui deixar de fazer os meus trabalhos, né? Tipo assim, eu continuo fotografando. Eu continuo posando. Eu nunca deixei, né? De vender o meu conteúdo. Já diminuí muito o meu ritmo, mas nunca parei. Dou mentoria também. Então, assim, né? Tô ali pipocando um pouquinho em cada lugar. Virou uma criatura de conteúdo geral, assim. Uma empresária. Uma empresária... E por conta disso, eu não tenho condições de deixar a agência aberta todo dia. Se não, não dá conta. Não dou conta. Daí eu vou ter que abandonar o meu trabalho de fotógrafa, de modelo. E eu não quero, né? Não é esse momento ainda. Nem sei se um dia vai ser, porque, né? Tem ali umas modelos de 80, 90 anos. Já viu? Umas velhinhas, assim, que são modelos. Nossa, eu acho incrível. E eu fico... Tem uma... Acho que é Isis o nome dela. Ela fez 101 anos agora. Tá brincando. E ela é lá, toda estilosa. Não vende conteúdo adulto, óbvio. Mas, né? Ah, é isso que eu tava imaginando. Não. Mas, nada impede, né? Se pá até tem, a gente não sabe. Então, não sei, né? Vai que eu faço isso até... Enfim. Mas, na agência, pra mim, funciona melhor, assim, fazer por... Sabe? Por turma. Então, por exemplo, agora tá aberto. Sexta-feira eu fecho. Na terça-feira que vem, dia 9, eu começo o programa com elas. Então, as meninas entram. E é como se fosse uma escola pra modelos. Tem limitação de vagas? Tem. Eu faço porque eu tenho medo de não dar conta, sabe? E ficar louco. Vagas limitadas. Aí... Hoje eu tô no Merchant Show. Tá, né? É. Eu fiquei, inclusive, com vontade de fazer o negócio ali do teu... Cara, eu vou te falar. Esse cara é... Eu fiquei pensando... Hum... Ele é bom. Me interessou, hein? Tem a ver com o meu rolê. É. Esse cara ensina a empresária a ganhar dinheiro. É. Já começou o podcast me vendendo, já. Porque eu fiquei assim... Tá vendo? É a convidada. Já saiu o cliente, né? Já saiu o cliente, ó. Já tô fazendo... Aqui é network. Eu vou virar o João Dória antes de ser político. E... Perdi a linha da raciocínia. Ah, da agência. Aí, como que funciona? Na terça-feira, começa o programa novamente. Então, eu faço um acompanhamento com elas. Então, é um programa de mentorias. Que é oito semanas. Tô aumentando agora pra essa próxima abertura pra nove. As meninas, inclusive, nem tão sabendo disso ainda. Então, é um programa e daí eu abordo tudo. Então, eu falo sobre... Eu ensino fotografia, redes sociais, vendas, divulgação, organização financeira, desenvolvimento de marca. Enfim, todos os pilares importantes que uma modelo precisa ter pra que ela consiga estruturar a carreira. Pra que ela consiga ser dona do próprio negócio. E tem muita gente que chega assim pra mim. Ah, então a tua agência vai fazer o trabalho por mim? Eu falo, não. Não. Justamente, você vai... Eu vou ensinar você como faz. Pra que você sempre consiga fazer novamente, sabe? Você não fique dependendo. Porque assim... Ah, eu vou ser tua assistente. Vai ensinar a pescar e não dar o peixe. Exatamente. Então, assim... Ah, eu poderia ser tua assistente. Mas e aí? E se amanhã você não tem mais conteúdo pra produzir? Ou se você não pode mais pagar uma assistente? Ou se você não encontra mais assistente? Seja lá qual for o motivo. E aí? Você não sabe fazer nada? Tua carreira acabou aqui. Inclusive, eu acho que é por isso que eu sempre fui muito de criar as coisas. Porque eu sempre fui muito de aprender. Sabe? Então, assim... Ah, eu aprendi a fazer isso aqui? Legal. Então, eu consigo reaplicar tudo isso aqui. Em outros trabalhos. Tem muita coisa que eu aplico hoje na agência que eu aprendi fazendo outros trabalhos. Nessa questão ali da disciplina, por exemplo, que eu comentei. Quando eu trabalhava em estúdio, que eu trabalhava pra outras pessoas, eu sempre fui uma ótima funcionária. Sempre. Então, eu era a que chegava antes, a que ia embora depois. E se eu lembro de você me contar na primeira vez. A que se precisasse fazer hora extra, eu ficava e fazia. Se precisasse que eu fizesse uma outra função, eu fazia. Eu nunca, sabe? Nunca fiz cara feia. Ou até fiz, mas não na frente de ninguém. É. Mas eu sempre fui muito dedicada. Eu sempre pensei, ah, ok. Você precisa que eu faça isso? Então, eu vou fazer. Né? Tô aqui pra gente fazer isso. E hoje, eu vejo o quanto isso me ajuda. Porque quando eu fazia tudo isso, de ficar trabalhando horas a mais e fazendo mil funções, que não era minha, a coisa assim que eu nem sabia, sabe? Poxa, eu não sei maquiar, mas me botaram lá pra maquiar, ok, né? Tô com o pincel na mão, vamos aí, né? E eu vejo o quanto isso me ajuda hoje na minha empresa. Porque se pros outros eu já tinha essa dedicação, né? Eu trabalhava lá 13 horas por dia, por que que pra mim eu vou fazer menos? Então, são coisas que eu aprendi e que eu aplico até hoje. E por isso que eu valorizo tanto e eu quero que as meninas aprendam também. Então, ah, eu não quero mais ser criadora de conteúdo. Eu quero ser fotógrafa, por exemplo. Que legal. Você pode pegar toda essa base, né? Durante as mentorias. Por exemplo, pra você ser uma fotógrafa, você vai precisar ter uma marca, desenvolver a tua marca. Você pode aplicar isso aqui. Você vai precisar saber se relacionar com as pessoas. Ter um bom relacionamento com quem vai comprar com seus clientes. Você vai aprender isso aqui. Você precisa ter uma boa organização financeira. Porque não adianta você ganhar um monte de dinheiro e você não saber o que fazer com esse dinheiro depois. Exatamente. Então, você vai aprender isso aqui. Então, a ideia da agência é basicamente preparar as meninas. Tem muita gente, assim, principalmente no meu canal no YouTube. Gente, não tem um dia na minha vida que eu não sou xingada naquele lugar. É todos os dias. Todo dia, todo dia. A agência é lá pra te xingar. Muito, 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 assim. E muita gente acha, assim, que o que eu faço é errado. Do tipo, olha aí, você tá influenciando as meninas. E não. Elas já iam fazer isso de qualquer jeito. Só que a diferença é que eu tô ajudando a menina que ia vender ali um nudes por cinco reais a vender por um valor que, sabe, que vale a pena e que faça sentido. Eu ajudo com que meninas não sejam enganadas. Porque o que mais acontece hoje é, por exemplo, um homem que nunca vendeu uma foto na vida. Que nunca criou uma conta no OnlyFans. Que vai pra uma menina e fala assim, ó, manda tuas fotos aí pra mim que eu vendo pra você. E tem menina que cai nessa. Tem menina que cai nessa. Sendo que, cara, não. Você é dono do teu negócio. Você é dono das suas fotos. Não tem que ter nenhum homem que quer vender na tua foto, não. Micro e empresário. Sim, com certeza. E uma coisa legal é isso que eu falei. Elas conseguem levar isso pra outras coisas. Então, não é uma coisa que você vai usar somente como uma criadora de conteúdo, como uma modelo. Não importa a profissão que você vai seguir daqui pra frente, caso queira sair desse mercado, né. Não importa. Você vai conseguir aplicar tudo isso aqui também. Então, na agência é basicamente isso, né. Uma escola pra modelos. Só que agora, eu tô desde esse ano, assim. Ano passado começou já a ter algumas mudanças. Mas esse ano, eu tô implementando várias coisas. Fazendo, né, crescer mais, assim. Porque eu estive muito focada em criar essa estrutura. Então, não adiantava nada, por exemplo, eu focar em divulgação. Venham, meninas. Venham. Paguem aqui que eu vou divulgar vocês. Como? Divulgar o quê? Se quando as pessoas chegarem na tua conta, você não tem foto legal no feed, as pessoas não entendem o trabalho que você tá fazendo, você não tem um link na tua bio pra pessoa comprar nada. E aí? Você quer divulgação pra quê? Pra quê? Pra quê que vai servir pra você? Então, antes eu criei toda essa estrutura. Antes eu preparei as meninas. E agora, sim, é o momento de receber divulgação. Então, agora a Nastya tá indo pra outro patamar. Tem outro site, inclusive, que é das meninas. Tô trabalhando com mídia. Fala, fala o nome. É Nastya Girls. Ah, tá, tá. Você colocou outro site? Eu achei que era outro nome. É, é que assim, na agência, eu tenho... É como se fosse separado em dois blocos. O primeiro é como se fosse a agência mesmo, a escola, né? A gente fala que é a Faculdade das Gostosas, tá, gente? Eu tenho ali a faculdade. Eu tenho ali a faculdade de um jeito, né? A gente tá gostando. O cara já fica empolgadaço, né? A Dance College. É, a Dance College. É, que é a... Eu gostei também. Pensei até no uniforme, já. Então, tem assim, tem o site da agência, que daí é o de informação mesmo. Então, tem um blog com muita informação, com muita ajuda, gratuito, tá, gente? Totalmente graça. O canal no YouTube, totalmente graça. Tem muitas dicas lá. Acabou? Ó, dá pra fechar o braço, fazer mais, hein? Dá pra fazer mais aí. Dá pra fazer mais três. Não tá bom. Eu já fingi ser muito forte até agora. Deu. É o meu limite. Agora ele vem. Ah, eu sou um branquinho. Você não é desses, né? Não, eu sou. Ai, que malvado. Nossa, ficou muito bom. Mas eu posso falar, essa parada do branquinho, saber que, tipo, o branco não dói mais, né? Sério? Todo mundo acha que o branco dói mais, mas na verdade não é a cor. É a sequência em que ele é feito. Dá pra ver aqui? Nossa, que interessante. Aí, galera, curtiu? Já sabe, né? Tá aí na descrição, arroba do Gil, os contatos dele, marca um horário com ele. Pelo menos segue ele, porque pra eu ganhar uma moral aqui, o cara veio até que trouxe metade do estúdio dele pra fazer tatuagem aqui com mim. Aí dava de presente pra Deus. As galera vai parar, eu assisto o estúdio dele pequeno. Claro. Vamos falar de tatuagem agora. Qual foi a tatuagem que mais doeu, sua? Dos dedos. Sem dúvidas. Gente, eu tenho essa tatuagem, eu acho que há uns 10 anos. Eu sinto dor até hoje. Não dor assim, né? Igual, ai, tô de boa que meus olhos estão doendo. Não assim, mas se eu passar aqui a unha, do jeito que eu tô passando, ó, tá doendo. Nossa, mas por que isso? Sabe, Gil? Que dor ali. Cara, então, pelo que eu vejo das tatuagens dela, ele forçou um pouco demais. Tipo, você tá vendo essa manchinha branca que tem em volta? Branca, mas a manchinha escura que tem em volta. É quando a agulha passa de onde ela deveria ter ficado, entendeu? Tipo, a camada de pele, não sei se você explica certinho. Eu imaginei. Pô, claro, né? Vai passar. Tipo, ela é a tatuagem e a gente tem as três camadas de pele, né? A epiderme e a hipoderme. A agulha tem que chegar na segunda camada da pele e depositar a tinta lá. Porque se ficar na primeira, ela vai sair na cicatrização, que é a casquinha que forma e vai embora, né? E se passar pra terceira, é uma camada que ela não é tão densa. Então, a tinta cai ali e ela espalha, entendeu? E aí, onde, tipo, machuca a tatuagem, é onde perde a definição, é onde vai ficar burradinho em volta. Então, tipo, tem que ter todo esse cuidado na hora de saber até onde colocar a agulha pra não estourar. Ou então, tipo, não sair depois da tatuagem. A agência agiu de tatuagem. É, e olha só. Quando eu fiz e eu fiquei sentindo essa dor, eu fiquei pensando assim, esse maluco tatuou meu osso. Fiquei pensando. Eu juro que eu pensei. Até hoje eu tenho essa sensação. É, entendeu? É a sensação que eu tenho. Mas ainda é doce. É a sensação que eu tenho. Tatuou meu osso. Caralho. E planos pro futuro? Nossa, muitos. Ah, não. Me conta antes, né? Você contou. Eu quero que você conte de novo na edição da tatuagem do pé. Ah, do pé. Ah, é da tatuagem, mas doeram, né? Mão, peito, dói. Aham. E pé. E eu do pé, gente. Eu tinha, assim, desde os 12 anos, eu já queria tatuar meu pé. Não sei. Eu não lembro ter visto ninguém com o pé tatuado. Ninguém te deu um tênis. Eu não lembro. Você era um pé, é. E daí, assim, né? Eu botava... Eu ia pra... Eu tava pé destinado esse lance do pé. Tava, tava. E eu ia pra praia, eu fazia aquelas tatuagens de rena. E quando era criança, eu colava um monte de, né? Aquelas tatuas de esclé. Sim. E daí, quando fiz... Só que, assim, eu sempre tive a vontade de fazer uma tatuagem grande. Eu não queria, assim, uma florzinha. Eu queria uma tatuagem grande no pé. E tenho, né? Hoje eu fiz o... Hoje. Fiz o cupcake e uma xícara em cima dos dois pés, assim, que é grande. É muito fofinha essa tatuagem. Nossa, e assim, eu amo elas porque tem, acho que... Acho que uns 10 anos que eu tenho também ela. E, assim, tá bem forte. Só que, gente, eu sofri muito. O meu... Tá pegando aqui? Não, não. Eu quero ver. Aquela ali é uma... É muito legal. É uma... Um pirulitinho. Ah, essa aqui é a bengala de açúcar. É. E... Aí, gente, quando eu fiz, o meu pé virou um pão. Ficou desse tamanho, inchado, inchado, inchado. Eu fiquei um mês em casa com a cadeira de rodinhas, assim, ó. Um mês, um mês. Pra onde eu ia, eu ia com a cadeira de rodinhas, gente. Quantos tatuos você acha que você tem já? Eu contei até 60. Depois desencadou. E depois não... Mas, né... Tem que ser de boas pra ter umas 10? Você já chegou a usar esse adesivinho já? Não. Tem uma adesiva aí? Tem uma adesiva aí, ó. Tem um adesivo, ó. Pra cicatrizar. Meu Deus, que legal. Muita tecnologia, né? Nossa, incrível. Nunca mais plástico filme. Não tem plástico filme agora. É isso aqui. Ele gruda esse treco aqui, sai sozinho depois na cicatrização. Legal que isso daí dura, tipo, 5 dias. Então, tipo, passa todo aquele processo, assim, que vai formar a casquinha. Ah, que chato, né? Sabe quando você coça e tal? Então, tipo, já fica tudo aí. E aí, tipo... Curtiu, diretora? Muito. Dá pra colocar uma natura também? Agora não, né? Agora não. Tá pronta aí, já faz a da doce aí. E, ó, você manda muito bem. Ó, gente, pra quem não tá vendo de perto, eu tô, tá? O Gil manda muito bem. Nossa, perfeito. Bem simétrico. Ficou muito da hora. Bem simétrico. Eu curti demais, cara. Valeu a pena, hein? Valeu. Eu curti também pra fazer. Galera, doeu nada. Doeu nada. Eu fiz cara de dor, tá? Doce. Mentira. Eu tava nervosa bicuda na doce aqui. A boa liga, canela, o pão vai pra canela agora. Qual que é os planos pro futuro, doce? Então, eu tô, assim, focadíssima em fazer a minha agência crescer. Esse é o meu foco, assim. Eu durmo e acordo pensando nisso. Tô focadíssima. Eu tinha, assim, nesses primeiros anos, né, da Nast, qual que é a minha lógica? Como, né, eu insisto em ser o Julius versão gostosa. Isso é muito bom. Como eu insisto nisso. Se você soubesse, eu botava isso na thumb. Né? Não deu tempo, eles não botaram. Julius versão gostosa. Olha aí, já fica a ideia pra um próximo podcast, assim, né? Você vai vir. Não, a gente vai fazer aquilo pro Unifans. Mas, todos os modelos vão jogar pôquer, strip pôquer. Claro que eu não vou fazer essa... Vou estragar o vídeo eu tirando. Eu vou ser o dealer. Só aposta. Você vai dar as cartas. Vou dar as cartas. E, assim, né, por eu não conseguir largar nada, qual que é a minha lógica desde o começo? Eu pensei assim, bom, quando eu entrei nesse mercado, eu trabalhava como fotógrafa. E eu pensei, caramba, o meu primeiro emprego, com 17 anos, já foi num estúdio de fotografia. E eu nunca parei, até hoje. Desde o meu primeiro emprego, né? Eu tô nessa. E daí, quando surgiu essa ideia de eu ganhar dinheiro com a minha imagem, o que eu nunca imaginei na vida, porque eu sempre fui a que ficou atrás da câmera... Uhum. No meu caso. Eu pensei assim... É, eu pensei assim... Nossa, mas eu já explorei muito o meu trabalho de fotografia até aqui. E surgiu essa oportunidade, porque não era uma coisa que eu esperava. Eu levei um susto quando eu comecei a ganhar seguidores. E quando pessoas queriam comprar minhas fotos. E quando eu me tornei a seja oficial, sabe? Não era uma coisa assim que eu... Caramba, isso tá rolando mesmo? Isso é possível? E daí, quando surgiu isso, eu pensei assim... Eu vou deixar o meu trabalho de fotografia um pouquinho de lado. Não me deixei de fazer nunca. Mas não vou botar o meu foco nisso. Porque agora tem essa oportunidade. Eu vou abraçar ela. E eu fiz isso, né? Durante muito tempo. De estar assim, 100% focada. Só eu posando. Eu, né? Na mídia e fazendo coisas e tudo mais. E daí, quando eu abri a agência, eu tive o mesmo pensamento com a agência. Eu pensei assim... Caramba, o meu trabalho de modelo, eu já explorei tudo. Tudo, assim, que eu quis. Até coisa que eu nem imaginei como posar pra Playboy, por exemplo. Não era um negócio que eu imaginava. Nossa, onde eu vou posar pra Playboy? Não, eu nem imaginava isso. Então, eu explorei muito. E daí, quando eu abri a agência, eu tive esse pensamento também, né? De agora, todo o meu tempo, toda a minha energia, assim, pelo menos 90% vai estar aqui. E os outros 10% eu divido ali. Entendi. E fiquei de 2021 até agora, assim, né? Até esse ano super focada nisso. E esse ano, eu, como as coisas... Agora eu já tenho uma estrutura, né? Agora, por exemplo, eu tô aqui, mas a Nasti tá lá acontecendo. Não tá parada porque eu tenho uma equipe, né? Então, assim, eu tenho uma estrutura muito boa hoje. E por conta disso, agora eu tô... Voltei a posar num ritmo, né? Assim... Irado. Igual eu tava antes, né? Então, eu posei pra revista. Tô fazendo mais alguns trabalhos. Tô super ativa no meu OnlyFans, viu, gente? É, viu, gente? Viu, gente? Eu vou assinar o OnlyFans. É parceria o nome. É. É amigo. Vai ter desconto, né? Opa! E dá pra fazer cupom de desconto? Essas coisas? Dá, dá. É bem completa mesmo a plataforma. É muito legal, é muito legal. E... Então, assim, tô super focada nos meus conteúdos também. E uma coisa, eu não sei se eu posso contar aqui, mas vou contar, né? De primeira mão. De primeira mão, pô, mais ainda. Acho que... Arrisco dizer que acho que vou ser pioneira nisso também, no Brasil. Eu estou acabando de me tornar sócia de uma plataforma de venda. Então, não é 100% minha, obviamente, né? Tipo um hotmart, essas coisas? Não. Não. É uma plataforma de... Igual o OnlyFans, só que brasileira. Então, serei uma das donas. Não contei isso pra ninguém ainda. Mais milionária ainda. Que orgulho de você, Deus. Chegamos lá. Bom dia, chegamos lá. Ainda não tô, né? Mas estamos trabalhando pra isso. Trabalho muito. Não chego. Dias de luta, dias de luta. Acho que eu vou abrir um telefone. Eu vou pra academia todo dia. Sei lá, vai que gosta do tiozão. Sarado. Ó, tá perdendo tempo, hein? Ó. Sabia que eu ia falar, gente. Você devia. Eu? Eu? Tem que criar conta. Nossa, não. Eu sou a favor de todo mundo. Eu não tenho essa autoestima. Mas a autoestima vem depois, sabia? Isso já aconteceu muito comigo. Nossa, gente. Eu mudei muito. Muito, muito mesmo, assim. Tem muita gente que se frustra, assim, no começo. Tipo, não começar a vender e tal. Sim. A gente acha que o problema é com ela. Sim. Boa pergunta. Por isso que eu gosto de... Quando as meninas entram na agência, eu gosto de ter isso muito claro. Sabe? Então, assim, ai... Mesma coisa no SG, né? Quando as meninas entram lá, que tem modelos oficiais e não oficiais. E as meninas que não se tornam oficiais, ficam sentindo, assim, Nossa, mas será que eu sou feia? Será que eu não sou boa o suficiente pro site? Não. Não tem nada a ver com você. São outras questões. Do OnlyFans, não é que tem alguma coisa errada contigo. É que você tá pulando etapas. Você tá saindo daqui e já querendo ganhar dinheiro com isso. Não. Você tem que ter uma base antes, né? Tem que construir. Construir lead. É. Construir lead. Que é o que eu ajudo, né? As meninas fazendo, assim. E... Então, eu tô bem, assim, bem animada com isso, sabe? Eu tô já trabalhando com plataformas aí desde que eu... Porque, assim, eu cheguei nessas plataformas, né? A dinossauro. A dinossauro. Eu cheguei antes das plataformas. Então, todas as plataformas novas que surgiram, eu fiz parceria com praticamente todas, assim. Das maiores, né? Você conhece todo o esquema de todos. Conheço todos. E... E daí, agora, eu recebi um convite, né? Pra ser... Uma proposta pra ser sócia de uma delas. Então... Mirado. Bom... Mas já lançou, já? Já. Ela já existe. Já existe. Porque você tem uma bagagem, né? Eu tenho. Não. Eu vou fazer tornar a maior do Brasil, gente. É isso aí. E daí, assim... Eu acho que eu vou ser a pioneira nisso também. Porque, até hoje, não tem nenhuma criadora de conteúdo que tenha... Que seja dona de uma plataforma. Teve até uma modelo, que é uma criadora, assim, super grande e tudo mais. Ela já até esteve no Big Brother. A Clara. Que ela falou em abrir uma plataforma. Eu tava bem, assim, ansiosa, esperando. Mas, assim, isso já tem uns dois anos e até hoje nada. Então... É porque eu acho que é sempre fácil, né? Não é muito fácil, né? Não, não. É bem complexo. Já era algo, assim, que eu já tinha pensado antes, mas não tinha capacidade. É... Não, tem que se juntar com as pessoas. E dinheiro pra fazer. Então, assim... É caro que ela vá falar. É caro. 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 Eu fiquei com dó. Eu falei, cara, não, vou fazer um comercial porque eu tô lançando minha rede social. Eu falei, brother, você conhecia? Eu falei, mano, eu olhei pra cara do cara, julguei, julguei. Eu falei, mano, desculpa, brother, mas você tem noção do que é ter uma rede social? Falei isso pro cliente, mas eu quero contratar... Eu juro que eu fiz de tudo pra não vender o serviço de vídeo pro cara. Eu falei, cara, você tem ideia que não é fácil assim, que senão teria todo mundo criar uma rede social igual... Ele queria, tipo, criar uma concorrência do Facebook, velho. Nossa. Aí eu falei, brother... Eu queria tanto ter essa autoestima. Aí eu falava, brother, brother. Caramba. Aí eu fazia, os caras, não, mas o site tá pronto. Eu falei, não, você não entendeu, irmão. Isso se chama tráfego. Você precisa de servidor. Você tem noção de quanto custa ter um servidor pra aguentar isso? Pra aguentar um tráfego numa rede social? Você tem noção que é prédios e prédios e prédios e prédios e servidor? Só pra isso, né? E isso custa bilhão? As pessoas acham, né? Cara, não, mas a gente vai começando devagarzinho com o computador lá de... Falei, tá bom, velho, custa isso pra fazer o vídeo. Eu fiz, cara. Fiz um vídeo, o cara bem colou na TV, não deu nada. Eu tenho um brother que aí já é sério, fizeram um aplicativo. Não lembro do que que era, mas era bem legal. Lançaram o... Ratinho foi um dos investidores, pra ter uma noção. E os caras lançaram... Os caras, meu, botaram... A galera da tecnologia. O servidor na Amazon, o caralho, não sei o quê. Lançou no Ratinho em 15 minutos e estourou. Não aguentou o servidor. Não aguentou, derrubou. É óbvio, né? É muita coisa. E já tem três anos de estar em revisão pra aguentar. E os caras acham que é bom passar. Acho que é fácil, né? É, não é. Você gasta muito antes de receber de volta, né? Exato. É isso que as pessoas não entendem. Não entendo. Pra tudo você precisa de investimento. Você precisa investir. Seja tempo, energia, conhecimento, dinheiro. Tem que ter investimento. Não, todo mundo brasileiro tem... Mas o americano tem muito essa cabeça. O brasileiro tem a cabeça... Não, primeiro eu vou começar pra ver o que dá pra eu investir. O cara não quer mexer. Não quer queimar o carro dele e falar, vou apostar. Ninguém faz isso. Não. Muito raro. Você entendeu? Eu sou um cara que... Pouco que eu dei certo é que eu fiz isso. Pouco. Que eu botei, queimei carro. Vamos testar. Tem que acreditar. Isso aqui. Isso aqui só aconteceu, cara, porque eu montei um estúdio podcast quando ninguém tava ligado. Não que eu fiz primeiro o que eu falou. Mas eu fui lá e falei, isso aqui vai dar boa. Sabe quando eu fui ver... Eu montei isso aqui, o estúdio? Em janeiro de 2021. Ó, começamos junto. A Nath também. Janeiro de 2021. Janeiro de 2021. Eu fui vender o primeiro. Eu comecei o Curitiba Podcast. Eu não digo que é oficial, mas o primeiro episódio, lá que eu te contei a historinha, que eu gravei e fiz, que eu criei o canal em fevereiro. Entendeu? Mas fui publicar dez dias depois que gravei. Tá meio assim ainda. Então, eu digo que o aniversário do Curitiba Podcast é final de março, oficialmente. Sabe quando é que eu vendi o primeiro serviço, que a ideia era vender o serviço pra clientes, como eu faço isso a rodo. Hoje é a rodo, não tem agenda. Pra muita empresa. Positivo. Tem uma porrada de empresa que grava aqui. Primeiro que eu vendi foi em outubro de 2021. Fiquei quase um ano com essa porra aqui. Não tem efeito branco. É, sim. Atrapalhando as outras gravações de estúdio, com essa mesa, essa estrutura aqui, começou a atrapalhar. Então, você imagina, eu fui investindo, investi, apostei muito lá atrás. Entendeu? Mas hoje eu tenho uma expertise que a galera aqui de Curitiba não tem. É, e é o que você falou da questão da disciplina, né, mano? Porque, tipo... Eu tô pensando nisso também. Tipo, eu até falo pra minha namorada, tipo, é dez por cento do tempo. Nem isso, acho que cinco por cento do tempo que você tá motivado. O resto é só disciplina, né? É, exatamente. Vai acontecer um monte de coisa que vai te derrubar, que você vai ficar triste, tá? Você sabe que... Então, se a gente já tá em um tempo de podcast aqui, eu tô sequestrando a galera, uma hora. Ah, então, beleza. Uma hora. Então, dá mais um pouco. Estamos aqui pra você, ou esse, Daniel. Meu Deus. Perdi até o raciocínio agora. Perdeu. Você esquece que tava falando? Ah, está falando de investimento. De investimento aqui, tipo, não tem a motivação. Ah, motivação, motivação. Tem muito... Eu tava fazendo ao vivo até semana passada. Foi o último, foi quinta-feira pra flora que eu fiz ao vivo. Eu tava começando a ficar sacudo de fazer ao vivo aqui. A noite que aconteceu, eu saí de uma relação. Teve uma relação que se rompeu e tinha um ritmo. Também me odiou de vir gravar à noite aqui, de fazer ao vivo à noite. Então, eu falei, cara, quer saber? Vou voltar a fazer gravado por um tempo. Mas eu já tava ficando saco cheio de fazer. Eu fazia por disciplina. Mas eu tava cansando de sair daqui dois horas da noite. Já, porque eu tenho uma parada que eu acordo muito cedo. Você acorda de que horas? Tipo, sete, seis e meia. Eu acordo cinco, pare. Eu nem durmo. Nove e meia da noite, você já tá como? Nossa, oito horas eu já tô assim, ó. Já tô, então. Nossa, me bota na pinta de uma televisão. Eu dormo cinco minutos. Então, eu já fico assim, o meu raciocínio já não fica tão ligado. Eu também, eu fico assim. E aí, isso já era um... O que que eu fazia? Café e Red Bull, pra segurar. Aí já... Não, aí eu... Hoje eu faço, mas eu quero voltar a fazer gravado por um tempo, foi pra eu voltar a fazer também com tesão. O Ao Vivo tava com... Não é o problema, eu adoro fazer Ao Vivo. Não tem problema nenhum. Mas o horário do Ao Vivo que tava me quebrando. Eu falo, puta, tá ficando no sacudo. Eu moro no Moqueirão, que tá rolê pra chegar em casa, entendeu? É, depois tem a volta. Tem a volta. Não, aí eu falei, não, quer saber, bicho? Não. E outros convidados chegando aqui no horário, pega a ponta a trânsito. E ela chegando tudo em cima no horário. Eu falei, não, deixa quieto. Vamos voltar a fazer gravado por um tempo. Aí tá funcionando tranquilo por enquanto. E eu acho que é exatamente esse o ponto, sabe? É você ter, você encontrar formas, né? Hoje eu vejo, eu que trabalho diretamente com meninas, eu vejo desistindo por tão pouco, sabe? Talvez pra elas não seja pouco, né? Cada um sabe de si. Mas assim, eu vejo, caramba, eu recebi ali, tem 100 pessoas te elogiando. E daí tem um arrombado que vai lá e ele fala uma merda. E você vai desistir por causa desse único arrombado. Nossa, nem é pau. Então assim, não é você deixar de fazer, é você encontrar formas. Isso mostra o quanto você curte o que você faz. Porque, né, talvez se não curtisse, ah, deixei de fazer. Pronto, não. Então assim, eu vou encontrar formas. Eu sigo muito essa lógica pro meu trabalho também, assim. Porque dá uma cansada. Dá, cara. Não é assim. Dá pra caramba. É legal, cara, mas tem, às vezes, justamente, assim, ó. Chegava aqui, às vezes eu ficava jogado ali no sofá, tipo, 6h20, assim. Esperando convidado. Já me, puta, não queria ter uma casa de boa. É, falta só duas horas pra eu dormir. É, tipo, putz, né? E aí, mas eu chegava aqui, o convidado senta. Acabou, né? Mudou. Já ligo no 220, já curto pra caralho. Mas termina, eu penso, puta, não vou voltar. Nossa, exaustão, né? Exaustão, eu tenho que voltar pra... Exaustão da noite, não, tá louco, irmão. E pega o que fica, né? Não, às vezes eu saio daqui morrendo de fome. Eu falo, ah, não, tá louco, não, não, não rolou. E você falou de hate. Eu fui, o primeiro hate que eu tomei, eu fiquei meio, ah. Segundo, eu falei, ah, aí eu comecei a ver o tipo do hate e fui assistir. O cara, não, não sei o que tal coisa. Aí eu ia lá ver o episódio. Eu só assisti os episódios que eu tinha que tomei hate. Aí eu comecei a ver que todos eles eram viagem. Que era... Nenhum assistiu o episódio. Nenhum. Dá pra ver. Aí eu falei, ah, quer saber? Quando os caras dão hate e comentário, eu dou coraçãozinho até. É. Eu dou coraçãozinho até. A sua relação aos problemas, acredita, se vai ser realmente um problema ou... Quer me hatear. Eu nem entro no TikTok, tenho muita visualização no TikTok, porque eu nem quero ver os hate. Apesar que o corte nem apareceu, parece mais o convidado. Mas tem uma coisa legal do hate, é que assim, pra mim, é meio que um sinal de que tá dando certo. É, exatamente. Deu boa. É que você tem hate. É tipo, caralho, não é só as pessoas que gostam de mim que estão aqui. Eu tenho também. O hate vem muito de inveja, tem a ver. É. Porém sempre é porque a pessoa não gostou. Às vezes é porque doeu no coraçãozinho dela. Eu já tive convidado que botou o bote pra me hatear. Sério. Nossa, são... Nossa, teve um hate que tinha de tudo. É foda, né, gente? Convido pra o outro, não vou contar aqui que eu tô ficando a puta mais saber. Mas assim, ó, mas eu acho, eu volto naquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, a questão da inveja que você falou... Eu não acreditava nisso antes, sabia? Eu não acreditava que existia inveja. Pra mim era uma coisa... Só que hoje eu vi. Existe, tá, gente? Existe, existe. Tem a boia ruim, mas existe. Senti na pele. Mas eu acho que aquilo, é você se... As pessoas que estão ali, que vêm você fazer alguma coisa, você obriga elas a subirem de nível também. E eu acho que elas ficam num desconforto tão grande, sabe? Igual aconteceu comigo, né? Meu Deus, olá, Deus criou um blog. Nossa, e agora? E eu tô aqui só, assim, enchendo o saco dos outros na internet. Nossa, olha lá, agora ela tem um canal no YouTube. Agora ela tem uma agência. Eu vou ter que criar alguma coisa também. Eu vou ter que sair aqui do meu nível. E é dessa forma que a gente vai subindo, sabe? A pessoa tá na zona de conforto, né? E vê que você tá progredindo, ela fala, não, tem que alcançar também. É, exatamente. Você que eu lembrei agora, você até mandou um beijo pra nós lá, que você foi no programa da... Ah, eu fui no programa da M, no Praça Guiada. É, lá no Estúdios Flow. É do caralho mesmo o Estúdio Flow. Nossa, é incrível, incrível. E eu vi eles lá, tava rolando, inclusive, um episódio lá na Horda, e tem tipo uma janelinha, assim, eu dei uma olhadinha, e deu pra quem sabe, né, um dia. Ó, Igor, vai lá, né? Bom, você já teve lá, né? Já, já fui, botei o pezinho lá, né? Que podcast mais você teve? Você teve já em alguns, já, né? É, eu vim aqui, né, pela terceira vez, fui no do Praça Guiada, eu fui também dos meus amigos da Arena Nerd, que eles eram os... eles eram apresentadores comigo. Sim, o Ricardo. É. O Ricardo Aniquim. É, o Marcelo, o Luiz. Então, o programa que eu tinha na Jovem Pan era com o Marcelo e com o Luiz. Ah, tá. Eles eram os outros apresentadores. Aí, o Bola, que eu te falei, o Fred, também era apresentador. Eu conheci só o Ricardo e o Marcelo. Não sei se o Ricardo tava nessa época aí. É, o Ricardo... Da Vicky Burger. É, o Ricardo, ele participou de um podcast comigo, inclusive. Quer dizer, eu participei com eles, né? Porque ele era da Arena, daí tava o Marcelo, o Luiz, o Ricardo e eu. Ah, que irada. Eu fui convidada pra ir mais alguns também em... Teve um aqui de Curitiba e teve também em São Paulo, mas aí em São Paulo, pra mim é um... Sim, é um rolê. É um rolê pra ir pra lá. Embora, né, eu tô meio que fazendo um... Que eu vou te falar assim, eu vou aprovar. Eu vou sim. É porque tem uma galera que eu ajudo, que a gente é boa, porque conheço todos. Só que tem uns que são muito trouxas, cara. Eu tentei fazer com que a gente aumentasse a cena, trocar convidados, com sérios, né? Não com os aventureiros. E os que tem uns que... Meu Deus é de graça. Meu Deus é de graça. Inveja? De graça. É, a inveja. É, aquilo lá que eu falei, tipo... Entendeu? Você tá meio que obrigando eles a subirem de nível também. Pô, olha o estúdio do Daniel lá. Eu tenho que fazer o melhor aqui. Olha aqui as pessoas que ele tá levando lá. Eu tenho que trazer. Exatamente. Aí a pessoa fica, tipo, nessa... Ai, que raiva desse cara fazer sair da minha zona de conforto. Eu acho que até pelo nome, os caras ficam... Porque eu sou paulista. E tem o nome do podcast Curitiba Podcast. Nossa, eu já tava com uma série de Curitiba. Não, eu sou paulista. Sou de São Paulo. Não, eu moro aqui há sete anos. Nossa, não sabia. Aí os caras devem ficar mais mordidos. Eu não falo sete. É sete. 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 Você não vai te sequestrar aqui. Estamos com fome também. Vamos almoçar, né? Porque, ah... Você tá vendo as 19 horas, mas isso tá sendo gravado agora. Que horas são? Vamos ver. Vamos ver o almoço. Medi 42. Medi 41. Nossa, uma galera me chamou aqui. É pop, né? É. Muito pop. Doce, brigadão por você ter vindo. Vai voltar de novo, que você é muito querida. Agora eu vou te conversar com você. Obrigada. Obrigada pelo convite novamente. Não, o papo é muito bom, cara. O papo é muito bom. Eu gosto. Quem volta aqui várias vezes é que o papo é muito bom. Ai, obrigada. Nossa, eu amo vir aqui. Fico assim, sem dormir três dias. Gente, antes... Eu não vou ficar me achando. É sério, gente. Vai dormir sem minha noite. Nossa, eu não vou ficar me achando. Muito. Eu fico muito ansiosa. Eu digo assim, a minha lógica é, eu tenho que vir mais vezes. Entendeu? Então, ó, agora vai ter um conteúdo... Não, eu não vou botar nem no Olifaz. Eu vou botar lá na... Vou criar de vez que eu tenho pra fazer isso. Como é que é o nome? Lá, ou... A gente coloca na plataforma. Seja membro do YouTube. Toda semana um episódio novo com a doce. Opa! Com variações. Aí acostuma, né? Eu não fico mais nervosa. Você fica já tranquila. Não, e assim, gente. Eu quero... Um dos meus sonhos é eu dar uma palestra no TED. Daí eu fico pensando, meu Deus, se eu venho aqui, né? Bater um papo com um amigo, que eu já tô assim, familiarizada. E eu fico assim, sem dormir. Quero ver o dia que eu subir no palco. Pegar um microfone. Eu tenho muita desenvoltura pra subir um papo. Gente do céu. 400 pessoas e falar, beleza, eu vou desenrolar. Sabe qual que é o meu medo disso? Uma coisa muito boba. Que no... Vocês assistem também? As palestras da Endeavor e TED? Eles ficam tipo um microfoninho assim, da Xuxa. Sabe? Aquele microfoninho. E o medo da minha vida é eu ficar nervosa. Eu ficar assim, tipo... Respirando no microfone, da Xuxa. Essa é a minha preocupação. Olha a minha preocupação, gente. Eu fico assim, tem que aprender a respirar no microfone. Tem cursos de oratória e... É, é. Você também pode ir escalando, né? Você não precisa começar já na palestra mais fácil. Vai dar uma palestra na pré-escola. Deus o livro desmaio lá em cima. Uma pré-escola. Que a plateia não vai entender nada. Você fica segura. Depois vai pro primeiro colegião. Pega uns ursinhos de pelúcia, assim. Bota na parede. É. Mas um dia tem que passar isso, gente. Não é possível. Dez anos na internet e até hoje eu fico assim, sabenciosa. É porque esse negócio, você tá na internet, né? Na frente de outras pessoas é outra coisa, né? É. Eu acredito, né? Não sei. Mas eu sou assim com vídeo, gente. Eu não sei por quê. Não sei. Até pra gravar pro meu canal no YouTube eu faço um drama. Agora eu já tô mais tranquilinha. Mas antes assim, eu até tirava assim. Chorava um pouco e voltava. Juro! Eu juro. Eu parava assim pra dar uma choradinha e voltava a gravar. Vamos lá, de volta. Sério? Eu não sei por que eu sou assim. Não. Vem aqui com calma, que eu vou... Eu e o Dudo. O Dudo é ator, meu sócio. Mas vamos dar um mídia a trem. Você vai ficar... Opa, eu quero. Mas a notícia boa é que eu não paro, né? Por causa disso, então. Exatamente. Obrigado, Gil. Você ter vindo aí, feito muito legal. Ela tá sangrando um pouquinho, mas faz parte. Mandou super bem, cara. Virou o tatuador oficial do Curitiba Podcast. Deve uma tatuagem pra ela ser... A gente vai conversar com a parceria aí. Faça... Faça que ela tem espaço ainda. Tem espaço. Ainda tem espaço. Se eu te diverti. Você tatuou os dois pés já? Os dois pés já. Então é a sola do pé agora. Olha que eu gosto, hein? Mas você não tem muita tatuagem na perna, né? Não, na perna eu não tenho. Só que eu na perna eu não sei, assim. Eu tive até uma ideia uma vez de fazer um... Eu amo Red Hot Chili Peppers. Inclusive, estaremos no show em novembro. Eu tenho duas, tenho essa. Eu tenho essa aqui. Can't Stop. E... Esqueci o que eu ia falar. O... Tatuagem da perna. Tatuagem da perna. Aí eu ia fazer... Obrigada. Eu ia fazer o clipe da Californication inteiro, assim, na minha perna. Só que, gente, eu tenho um pouco mais de um metro e meio. E eu acho que se eu tatuar a perna, eu acho que eu vou virar um cotoquinho. Eu acho que vai me diminuir mais. E daí eu meio que, assim... Entendeu? Tipo... A ideia é assim... Eu acho que a tatuagem não chegaria a mudar suas dimensões. Ela, tipo, tira um pouco da definição, assim, tipo, do músculo, essas coisas, assim, sabe? Mas acho que não vai chegar a, tipo, mudar sua fisiologia. É bom que desparça, porque eu não sou muito definida mesmo, então. Estou trabalhando pra isso. Não, tá incrível. E você acha que tatuagem, tipo, agrega um valor estético, assim, na pessoa? Nossa, com certeza. A minha mãe fala pra mim, assim, toda vez que eu faço uma tatuagem, ela fala, meu Deus, minha filha, por que você fez isso? Por que? Quando eu tatuei o pescoço e o peito, ela, por que? Por que você fez isso? Daí eu falei pra ela, falei, mãe, quando você compra uma roupa bonita e compra uma joia, você se sente bonita, certo? Eu e a tatuagem. Pra mim, isso aqui que é beleza. Gera muita autoestima na pessoa. Nossa, muito. Nossa. Mas você, por exemplo, essa tatuagem do pescoço, eu não gosto, não é? Muita gente não acha legal. Você ficou legal. Ai, obrigada. Ficou bacana. Acho que combinou, ornou com o restante. Não é em qualquer pessoa. Eu acho que vai ficar mais da hora quando eu fechar. É, eu acho que quando eu fechar esse braço vai ficar mais da hora ainda. Vai. Você vai puxar uma ligação do ombro pro pescoço, sim. Porque é um floral, né? É. Era a ideia. Só que depois que eu comecei a fazer essa tatuagem, eu já meio que, já dei um upzinho na autoestima, porque eu tava meio assim, ai meu Deus, meu braço é pelado. Eu não gostava de mostrar em foto, assim. Tipo, você tirava foto assim. E agora, então, a minha ideia era fechar tudo. Agora eu já não sei. Acho que não. Eu acho legal ter tatuagem no pescoço, porque ela não é pesada. É, são flores, né? Acho que deixa um pouco mais delicada. Ela não fica muito escurona, entendeu? Que nem a da nossa diretora ali, que fez no pescoço esses dias também. Vira aí. A Crô também. Ah, que linda. Ah, bem levinha. Ficou bonita, entendeu? Gente, bora almoçar? Bora. Bora almoçar? Gente, valeu. Obrigadão. Então, conheça mais o trabalho da minha querida Doce. Gente, me sigam no OnlyFans. No OnlyFans. Doce Suicide Girl. Sigam a minha agência. Se falar que veio daqui, eu tenho um desconto. Com certeza. Eu tô prometendo. Uma coisa, entrar em contato com o Gil também vai ter desconto, porque é pelo Curitiba Podcast. Nossa, botei todo mundo na roubada agora. Se lascar. Opa, a gente gosta. Tomei o papel de nadar, não vou dar desconto, porque já é de graça. Então, é só clicar aí. Link na descrição, que é recorde na tela. O contato dos dois tá lá. Obrigadão, gente. Obrigadão demais você ter vindo. Obrigada, Danilo. Obrigadão, Gil. Virou meu cor roxa. Ele manda bem, né? Tem que estar aqui todo episódio, né? Faz pergunta inteligente e mandou super bem. Valeu, galera, e fui!